Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Companhando. E hoje eu trago para vocês uma receita de bolo de caramelo e, é claro, vamos fazer no nosso robô de cozinha da Molinex. Ah, antes, subscreve o canal, dá o like e compartilha para me ajudar e vocês terem mais inúmeras receitas maravilhosas e fáceis de fazer. Bora lá? Quando eu ligo o robô, vamos ver quais os ingredientes que nós vamos precisar para essa receita de hoje. Antes de começar o preparo e na descrição do vídeo, eu vou deixar os ingredientes e as suas medidas necessárias. Vamos precisar de ovo, de açúcar amarelo, de leite, de óleo, de caramelo, já pronto, farinha com fermento e fermento químico para complementar, fermento em pó químico para complementar. Vamos utilizar hoje o nosso acessório batedor, que é o mesmo acessório que nós utilizamos para montar claras em castelo, fazer chantilly, montar natas, fazer molhos. Vou colocar o acessório dentro da nossa taça da Companion. E hoje o modo de programa que nós vamos fazer vai ser manual. Vamos colocar na velocidade 8 durante 8 minutos. Para essa primeira parte da receita, nós vamos pôr somente os ovos. A receita pede 4 ovos L, nesse caso, no meu frigorífico eu não tinha ovo L, então eu coloquei 5 ovos L, vai dar mais ou menos a mesma quantidade, ok? Ah, muito importante, eu gosto sempre que quando eu trabalho com muita quantidade de ovo, eu vou colocar 1 ml ou 2, dependendo da quantidade que eu venho fazer, de baunilha. Então, para esses 5 ovos inteiros, eu coloquei 1 ml de essência de baunilha. Vou colocar o açúcar. Para essa receita, nós estamos trabalhando com uma chávena de 250 ml. Preciso de uma chávena e meia, que vão totalizar 365 ml ou gramas de açúcar. Então, se inscreçam sempre, minha farinha, o meu açúcar estão venerados e isso ajuda você a ter um bolo mais fofinho, mais úmido e no preparo da receita e do envolver dos ingredientes. Colocado o ovo e o açúcar na taça, para essa primeira fase, eu vou colocar a tampa, mas sem a tampa de vapor. Travou, iniciar. Acabado esse primeiro processo, nós temos um creme nesta consistência. Lindíssimo. E vamos agora acrescentar meia chávena de leite, 125 ml ou grama, meia chávena de óleo, 125 ml ou grama, e vamos colocar meia chávena de caramelo, pronto. Fechar. E por abater mais 8 minutos, na velocidade 8. Acabado o segundo processo, vamos ver como é que ficou. Fica assim. Agora, por último, temos farinha com fermento, duas chávenas mais meia, temos aqui ao todo 625 gramas de farinha e mais 10 gramas de fermento adicionado a esta farinha que já contém fermento. Farinha e fermento adicionado, vamos colocar na velocidade 4, durante 35 segundos. O que nós vamos fazer? Os primeiros 5 segundos, vamos bater em velocidade 2, para misturar e não levantar a farinha, vamos abrir o robô, descer qualquer farinha que esteja colada na taça, em volta da taça, e vamos completar os 30 segundos na velocidade 4. Vamos descer a farinha. E agora sim, 30 segundos na velocidade 4. Temos uma massa perfeita, e se for necessário misturar qualquer parte da farinha que tenha ficado na borda da taça, não batam mais, porque a farinha e o fermento são muito delicados, e não necessitam de muito bater, já sem um acessório batedor. Eu vou mexer, para juntar qualquer tipo de farinha que tenha ficado na borda da minha taça, bem, bastante delicadamente, porque farinha e fermento são dois ingredientes que não gostam de ser muito agitados. Já tenho aqui, então, a minha assadeira untada com manteiga e farinha, vou deitar a minha massa para a assadeira. Agora, eu vou ajeitar a minha massa. Massa na assadeira, levar ao forno, durante 30 minutos, chama a temperatura de 180 graus. Pronto, pessoal! Simples, rápido, prático, pouquíssimos ingredientes, e já temos o nosso bolo de caramelo pronto. Vamos ver como é que ficou. Olha que delícia! Ficou lindo, não ficou? Agora é só deixar esfriar. Servir de sobremesa, de lanche, qualquer hora do dia, porque o bolo é muito bom. Acompanhado de um cafezinho, então, hum, nem se fala. Pronto. Espero que vocês tenham gostado da nossa receita. Deixem o vosso like, partilhem, comentem para mais receitas e o nosso momento aqui dia-a-dia com receitas práticas, fáceis e com o nosso amigo de cozinha Moulinex Companion da XR. Até a próxima!